Wesley, hoje você tem uma família aí, que é a família do Balãozinho aí, e qual o nome da sua comunidade? Reservatório de Dopamina. Reservatório, quem não quer um reservatório de dopamina, hein, cara? 63 mil pessoas em 11 meses. 63 mil pessoas, cara. Sem tráfego pago, só no orgânico. Só no orgânico? São dois estádios. Só no orgânico. Dois estádios de futebol ali, interagindo contigo. Loucura, né, velho? Doideira, cara. Mas, ó, posso falar, o que você entrega para eles é muito bom. Reservatório de dopamina. Como eu queria um reservatório de dopamina, irmão? Olha, só o Wesley para explicar, porque, na verdade, eu acho que são as coisas que o Wesley fala que tem um significado superior. É que nem a história do Balãozinho, né? Voar mais alto e leve. É, foi muito fera. Eu achei aquilo sensacional, sensacional mesmo. Então, conta para nós. A ideia foi assim, eu queria tentar fazer com que as pessoas entendessem que ter substrato informacional pode virar motivação. Na medida em que você sabe os benefícios da atividade física, na medida em que você sabe os benefícios de ter uma rotina, na medida em que você sabe os benefícios de dormir bem, na medida em que você sabe os benefícios de estudar mais, de se manter cognitivamente ativo. Na medida em que você entende e tem essas informações dentro do seu cérebro, você começa a ter substrato para começar a valorizar aquilo e, portanto, ter motivação. A dopamina é um neurotransmissor responsável por motivação. Não é prazer. Muita gente fala que é prazer, mas não é prazer. E o estudo que determinou isso foi bem interessante. Qual que é o do prazer? O do prazer é um conjunto, é um blend de endorfinas, endógenas, também um pouco de dopamina, adrenalina, serotonina. Mas dopamina é motivação para duas coisas. Buscar prazer, então ela vem antes do prazer, e principalmente fugir de perigo. Quando a pessoa tem um orgasmo, um sexo, quais são os principais hormônios que ela libera ali? Ah, é uma chuva. Inclusive, o artigo mais lido da Journal of Neuroscience foi um artigo que, e aí você imagina como que ele foi feito, foi um artigo que mapeou as áreas do cérebro de um homem quando ele está tendo um orgasmo. E como é que foi feito? Botaram os caras numa ressonância magnética funcional e eles se masturbaram. Caramba! Que solitário, cara! Eu fico imaginando o cara dentro de uma ressonância bater em uma velha. E cara, não é nada demais, cara. E não é nada demais o que acontece no cérebro assim. Não, não é nada demais, mas é muito engraçado, né, cara? Imagina o cara da ressonância lá assistindo, né? O cara da ressonância. O cara, vinda logo essa porra. E o mais louco. Imagina, o cara entra na ressonância, daqui a pouco ele começa lá e o cara, ô desgraça, viu? Que eu não tenho que fazer pra trabalhar? Que eu não tenho que fazer pra pagar minhas contas? Eu passo o dia inteiro vendo o cara batendo punheta na minha frente. O legal é se ele quiser regaçar o estudo, né? Porque ele fala, anda logo, hein? Tá demorando. Esse negocinho aí, que que é isso? Que coisinha mais sem graça, hein? Usa só dois dedos, porra. Pra quê? Quem você quer enganar? Quem você quer? Essa mão. Faz um disque joke, mais fácil. Cara, o cara acaba com o sujeito, né? Colocaram no equipamento de ressonância, cara. É o mais lido. E não tem nada demais. É umas áreas que se acendem ali, umas áreas envolvidas com prazer, envolvidas com... Mas por que tem um prazer tão agudo? Tem que haver ali alguma coisa, porque o prazer no momento ali é muito agudo. Há uma liberação muito grande de algum hormônio. Tem, tem noradrenalina, dopamina, serotonina, é um blend. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, pra você responder também. Você não acha que do ponto de vista metodológico, se fosse uma pessoa, o resultado seria diferente da masculinação? Ah, com certeza. É diferente, porque a intensidade, né? Seria, e tem toque, tem o cheiro, tem outros estímulos, né? Sim, seria diferente. Pois é, é isso que eu te pergunto. Mas daí é uma limitação do estudo, que é difícil contornar, digamos assim. Gostou de falar com a sua esposa? Não, não, aí bota o homem e a mulher dentro da ressonância pra fazer, o meu cara fala o negócio tá ficando bom aqui, ó. Pra que X-Vid? Eu tenho aqui, ó, o Guilherme, a cores. E tô vendo dentro do cérebro dele. Tô vendo dentro do cérebro, que desgraça, né? Ó, ela tá mentindo, ó. A desgraçada tá mentindo. A desgraçada tá mentindo. Porque não se acendeu as áreas. Amigo, não quero te acabar com a graça, mas a sua mulher tá fingindo. A mulher finge. Tá aí um modelo de negócio, vamos inventar um negócio e vender. E não tem como escapar. Não tem, acabou. Mas a dopamina, o intuito foi esse. O intuito foi fazer com que as pessoas entendessem que se você tiver substrato informacional, você consegue ter mais motivação pra fazer as coisas. Ou pelo menos tentar ter mais motivação. Um cara chamado Wolfram Schultz, um alemão. Ele desenhou um estudo muito legal com macaquinhos, mostrando... Ele foi o cara que desbancou a dopamina igual a prazer. E mostrou que dopamina é igual a motivação. E isso tem tudo a ver com treino e comportamento alimentar. Ele botou um macaquinho parado numa cadeira. Ensinou o macaquinho a ficar numa cadeira. Implantou uns eletrodos no sistema de recompensa desse macaquinho. E ele tinha uma etapa. Olha que interessante, cara. Ele tinha uma etapa onde o macaquinho, primeiro, ele ensinou o macaco que dentro de uma mamadeira que ficava num trilho, assim, a mamadeira ficava lá, ela vinha escorrendo pra cá até ele conseguir beber o que tinha dentro da mamadeira. Na mamadeira tinha suco. Suco de laranja. O macaquinho adora suco de uva, laranja. Eles gostam, os primatas. Primeiro ele ensinou o macaco que tem o suco na mamadeira. Depois ele ensinou o macaco que se o macaco apertar 10 vezes um botão, ou seja, exercer um trabalho, um esforço, a mamadeira vem. E depois ele ensinou que o botão só é liberado, não adianta ele ficar apertando, o botão só é liberado quando acende uma luz no teto. Quando a luz tá desligada, pode apertar e o macaco que não aperta, ele aprende que não adianta. Aí ele começou a aprender. Sempre que a luz acende, se eu apertar 10, 20 vezes esse botão, a mamadeira com suco vem até mim. E o danadinho aprendeu. Aprendeu. E aí o pesquisador foi perguntar, aonde que aumenta a dopamina? Quando o macaco bebe o suco? Quando ele aperta o botão ou quando ele vê a luz? Porque aí ele conseguia verificar se a dopamina dava prazer, é quando o macaco bebe o suco. Eu acho que era quando ele via a luz. Quando via a luz. Mas daí tem algo... Vinha pra ele o seguinte, vem a luz, vou conseguir o suco. Eu tenho um sinal pra buscar uma recompensa. Você já deu essa aula no Interligas, era antecipação do prazer. Exato. Essa frase é sensacional. Só que isso tem algumas coisas que a gente pode tirar desse estudo e aplicar na nossa vida, a galera que está assistindo aí. Primeiro. Então a dopamina gera motivação. Porque quando o macaco vê o suco, os eletrodos estavam implantados no sistema. Quando vê a luz. Os eletrodos estavam implantados no sistema, a dopamina explode. Ele vai lá, aperta. Quando ele bebe o suco, já quase não tem mais dopamina. Sim, mas está ligado ao suco? Está ligado ao suco, sim. E esse é o nosso aprendizado. Perfeito, exato, exato. Então quando você vê uma pizza no filme, é ali que o seu dopamina explode. Quando você pega o iFood pra pedir a pizza, é o macaquinho apertando o botão. Quando a pizza chega, às vezes você até se arrependeu de ter pedido. É por exemplo aquelas pessoas que... Faz todo sentido, cara. Entendeu, cara? Você falou, porra, por que eu fiz isso? Já passou o filme, atrasou o motoboy. Você fala, putz, cara. São, por exemplo, aquelas pessoas que compram um monte de roupa, por exemplo, e guardam tudo no armário. E aí você fala pra pessoa, olha o seu armário, tem alguma coisa com etiqueta? É. E o mesmo é quando o cara vê um vídeo de vocês e dá vontade de treinar. O cara vê um estímulo discriminativo que... Ele vê o vídeo e fala, puxa, podia treinar. Eu quero treinar. E aí, puf, explode dopamina na cabeça. Aí quando ele já chega aqui, ele fala assim, putz, a vontade já passou. Vou pra casa, vou pra casa. Vou tirar uma foto, falar que está pago e vou pra casa. Mas, ó, primeiro de tudo, o macaquinho tem que saber que tem suco. Se você não ensina, ele não tem... Nada significa nada, porque ele não sabe o que ele quer. E aí eu tenho uma aula no RD chamada Qual é o seu suco? Porra, que irada. Que legal. Inclusive, um cara me mandou um quadro de um gorila, velho. Uma cara brava, assim, um gorila, escrito Qual é o seu suco? Um quadro enorme, está lá em casa, muito bonito aliás, muito obrigado. Que legal. E o Qual é o seu suco virou a aula mais assistida, cara. Só essa aula de pessoas que reassistiram lá, a gente tem os cálculos, deve ter umas 350 mil views. Só essa aula de pessoas que reassistem, reassistem. Só o título foi genial. Porque, cara, se você não sabe qual é o seu suco, para que você vai apertar o botão depois que acende a luz? Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. Se o macaquinho, se você não mostra que tem suco, ele não vai apertar, não vai fazer trabalho, não vai apertar o botão, não vai entender os estímulos que permitem ele buscar aquela recompensa. E aí tem outras coisas. Quando a recompensa é 100%, ou seja, o macaquinho vai apertar, e 100% das vezes ele recebe o suco. A dopamina aumenta isso aqui, digamos. Quando os pesquisadores reduzem a probabilidade de ter ou não suco, então água ou suco, para 50%, a dopamina explode. Expectativa. Porque é, talvez eu ganhe a recompensa. E o nosso cérebro adora isso. Aí a gente está falando de jogo de azar, por exemplo. É, é o mecanismo básico de um cassino. Puta que puta. Talvez eu ganhe a recompensa, cara. Cara, a dopamina, ela quadriplica o pico. É quatro vezes mais. Se a recompensa for sempre exata, 100%, o macaco perde a graça um pouco. Ele tem a motivação e tal. Mas quando você joga um talvez, meu, o bicho fica louco assim. Cara, olha como recompensa uma coisa interessante. Isso tem a ver com, por exemplo, motivação sexual. Então quando, por exemplo, é diferente. Se uma mulher aparecer na sua frente e ela... Se estiver disponível. Exatamente. Você olha... Mas agora, se a sua mulher pegar e usar uma roupa mais coberta, que deixa um pouquinho de pele, aí você fala, cara, aquilo é sensual. É a diferença do sensual e do vulgar. É a disponibilidade. E a gente vê as pessoas agirem assim, valorizar essa dificuldade. A antecipação do prazer frente a uma dificuldade a ser vencida. E tem uma outra parada nesse estudo, que é o quê? Quando o macaquinho exerce o esforço, vê a luz, aperta o botão, a dopamina explode. Aí quando chega o suco, a garrafinha, a dopamina já está no nível basal. Mesma coisa que estava antes da luz acender, ela volta para o basal. Mas se na garrafa, em vez de suco, tiver água ou nada, ou uma substância enjoativa, amarga, que ele não gosta... Se ele tiver uma frustração... Os neurônios dopaminérgicos inibem. Eles caem abaixo do basal. Outras áreas do cérebro desligam ele. Esse delta entre aonde estava, para o basal e para onde cai, é o que a gente chama de frustração. Isso é frustração no cérebro. Por isso que é importante, primeiro, você sempre ter uma expectativa relativamente controlada. Não pode jogar um bagulho lá em cima, porque senão você vai se frustrar sempre. E ter mais ou menos a ideia de que pode não dar certo. Pode ser que venha água em vez do suco dessa vez. Isso vai controlar o seu nível de frustração hormonal. É, isso. Exato. Olha que interessante. Hormonal, cara. É por isso que um psicólogo não ensina um paciente a ser feliz. Ele ensina um paciente a lidar com os problemas que vão continuar acontecendo.